Tá gravando? Eu tô bem? Eu tô bonita? Fala aí, meu filho, diz logo! Olá, meninos e meninos! Não? Não é pra falar isso? Ah, isso é daquela menina dona do canal! Você, menino, nem pra me avisar, fica fazendo eu passar vergonha aí na frente das câmeras! Aqui! Vou tocar em você, não é só porque você não é meu filho que eu não posso te dar uma piaba, hein? Achei que fosse virar estrela aqui, pelo menos por 10 segundos, tem um canal no YouTube! Tá bom! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o primeiro capítulo dessa nova novelinha aqui no canal, que se chama Minha Mãe é o Maluca! Eu quero agradecer a vocês, porque no Rico vs Pobre 7, vocês deixaram várias sugestões de nomes pra essa mãe louca, então muito obrigada mesmo! Ah, e pra quem ainda não viu, o Rico vs Pobre 7 vai estar aqui nos cards! Ping pom, ping pom! O nome escolhido foi do comentário da Panda Gamer! Um beijão pra você, Panda Gamer! E se o seu comentário não foi escolhido, não fica triste! Eu posso escolher o seu comentário em uma próxima! Deixe sugestões de historinhas para os próximos capítulos dessa mãe louca! Quando a produção vai soltar a vinheta, já vai dando o seu like e se inscrevendo aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito no meu outro canal, o Luluca Games! E não se esquece de me seguir lá nas minhas redes sociais! Pô, vai logo menina! Eu quero entrar logo em cena! Não sei que canal do YouTube diz é seu, mas tá rolando, tá rolando! Vamos, 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 vamos! Produção, solta a vinheta! Minha mãe é louca Se tá irritada ela, fala mais que a boca É um caso sério, a paciência dela é pouca Pouca Minha mãe é louca Esse é meu jeito de ser Quer saber Se não me descer vou bater Dá uma piada em você Em você Quê? Tá borrado? E só agora que você avisa? Agora vai assim mesmo? Vamos, vamos, vamos Que o tempo, o tempo aqui eu tenho que lavar ainda a roupa, passar a roupa, tem que fazer tudo Vai, que tu quer saber Pergunta Meu nome? Meu nome é Junês Creusvalda Tu tá rindo do quê? Tá rindo de mim ou do meu nome? Aquele safado do cartório que registrou meu nome errado Vai ser Júbis Creusvalda Trocou B pelo N Ficou Junês Creusvalda Mas tá bom Tá bom Ó aqui, ó Tô de olho, ó Ó, ó Se eu tenho filhos Eu tenho uma Meu tesouro É a coisa mais linda Vem cá, meu amor Oi, papai Ah, filha Linda, né, gente? Agora responde lá pro moço Onde que vai passar mesmo isso? É no Tubet, filha No Tubet? Fica muito famosa no Tubet Ai, menina, você tá gorda Você tá... Ai Ó, menina Tá querendo tomar piaba Na frente das câmeras? Não, mãe Eu quero, eu quero, mãe Olha aqui, ó Fala, fala Vou colocar o seu nome pra ele, menina Antes que ele desista de pôr a gente no Tubet Ah, meu nome é Luluca Fala seu nome inteiro, menina Lindo o nome dela Não tem por que você esconder, hein? Lulu Cacilda Tu é a Cacindinha Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe, minha cabeça Xiii, menina Tá gravando Presta atenção Vamos, vamos Nossa senhora Olha como melhorou, né, gente? Ah, tu dá um sorriso Ai, ó Meu feijão Meu feijão Fica aí com o moço Que eu já volto, menina Ai, mãe Lá vai a mamãe Queimando feijão de novo Minha mãe? Ah, minha mãe Essa louca aí Que vocês acabaram de ouvir ela falando Seu dia De quem tu tá falando aí, menina? Da vizinha Se eu não falar que a vizinha lá me dá uma piaba Só a professora que me chama de Luluca Cacilda Vocês me conhecem como Luluca Mas a minha mãe insiste em me chamar de Cacildinha Eu odeio isso Então, voltando a falar da minha mãe já que ela tá lá longe vendo feijão É, ela é bem doidinha mesmo Mas eu já acostumei com esse jeito dela Ela tá sempre me ensinando as coisas Tá gravando aí? Tem espaço na câmera? Tá, que eu vou contar uma história pra vocês Um dia Eu tava lá no meu quarto Eu não conseguia dormir De jeito nenhum Nenhum, nenhum Daí eu fui pro quarto da minha mãe doida, louca, né? E falei pra ela que eu não conseguia dormir de jeito nenhum Mãe Mãe Essa tá aí, menina? Pera aí Mãe Pera aí Ai, a insônia me pegou Insônia? Quem é essa aí, menina? Quem é? Fala pra mim É alguém da escola? Fala que eu vou pegar Eu vou dar uma chinelada É uma gripe, então, menina? Deixa eu ver se você tá com fé Não, mãe Pera aí Pera aí, eu vou pegar o termo Não, pera aí Isso aqui é bom pra coçar assim, né? Ah Agora na boca, filha Que é melhor pra saber a febre Ah, mas você coçou Um, um, um Então não vai medir nada Vai dormir Que se não amanhã Eu vou estar com as orelhas aqui As orelhas aqui embaixo Assim, tem festa amanhã, né? Já marquei essa cabelereira ventada Pra fazer mais cabelo Ai, meus costos, mãe Agora, ó, menina Nada de puxar as cobertas, tá? Mamãe não gosta Depois tem essa mania Essa mania feia E olha o respeito, hein, menina? Tem mania de soltar Com o baixo da coberta Aqui não tem nada disso Não tá na sua cama, não, hein? Respeito, hein? Vou dormir já com a chinela aqui, ó Ai, não dá Ai, não dá Ai, que fedor A mamãe peitou Ai, eu já falei pra ela Pra não misturar Feijão Com repolho E com brócolis Ai, que fedor Já sei Vou resolver isso O pregador Agora pode soltar Pum A vontade Eu não sinto mais cheiro Eu tenho Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, meu Tá louca, menina Tá louca, menina? Mãe Eu tenho São as horas da madrugada Pô, eu falei Que você tem mania Você é espaçosa, menina Tchau Vai dormir no seu quarto Mas Ai, eu vou dormir aqui Ai, vai começar de novo Ai, meu Deus Não aguento mais Vou embora Caciudinha Que foi, mãe? Boa noite, menina Boa noite Ai, mãe Tchau Viu, gente? Viu como eu aprendi com essa mulher? Aprendi todo dia com essa doida Vocês vêem Nessa noite aí Nessa Nessa noite Ela me ensinou Que a A insônia É a melhor companhia Você não dorme Mas Não fede Não peida Não fala E não me derruba da cama Minha mãe É uma louca Mas eu gosto muito Dessa mulher doida louca Deixe ideias Aqui embaixo Nos comentários Pra gente fazer Os outros capítulos Dessa novelinha Quem sabe O seu é escolhido E Espero que vocês tenham gostado Ah, o que você tá fazendo aí, menina? Ai, mãe Tá sozinha Dando entrevista Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E se vocês ainda não Foram inscritos Aqui no canal Se inscrevam Ativem as notificações Clicando no sininho Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí Desmaiou Desmaiou Cosa, menina? Tu bem-te está de espera Tu bate naquilo que foi inscrito Tchau, a mamãe peitou Agora eu fiz uma rima Porque eu sou rimadora Vai deixar o moço esperando Ai, que bonitinho o moço Fica quieta, mãe Vê se ele tem namorada Fica quieta, mãe Vê se ele gosta de mim Mãe, mãe Ele falou que eu estava bonita Na câmera Não está gravando, né? Não está, mas Corta, corta